Boa noite povo de Deus, que desde já o Senhor Jesus abençoe a todos. Estou aqui em mais um programa, Oração da Meia Noite, e eu estou aqui com o propósito de abençoar a sua vida, determinando em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, através da oração que eu vou fazer daqui a pouco. Mas antes de fazermos a nossa oração, como de costume, eu quero que você prepare aí esse recipiente com água daqui a pouquinho. Nós vamos abençoar esta água e ela será uma porção do poder de Deus para abençoar a sua vida. Antes de nós irmos para a nossa oração, antes de orarmos, eu quero que você preste bem atenção a esta palavra que eu quero compartilhar com você. Aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, no versículo 16, diz assim, E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, E com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. A Bíblia fala aqui claramente sobre a existência de um mal espiritual. O Senhor Jesus, com a sua palavra, expulsou daquelas pessoas um espírito que atormentava, que causava doenças, perturbações e, com certeza, muito sofrimento na vida dessas pessoas. Veja que existe uma ação espiritual que tem pairado sobre a vida de muitos. Existem muitas pessoas sendo vítimas de uma ação espiritual na sua vida. Tem pessoas que, por mais que ela busque um diagnóstico através de exames, através da medicina, ela não consegue esse diagnóstico. Tem pessoas que chegam até a diagnosticar algum tipo de problema e ela faz tratamentos e mais tratamentos e nada resolve. Porque muitas vezes tem um mal causando aquela enfermidade, causando aquela doença. E quando se trata de uma questão espiritual, de um espírito de enfermidade, a Bíblia deixa bem claro que o único que tem o poder para combater este mal é o Senhor Jesus, O qual, diz as Escrituras, que ele recebeu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome do Senhor Jesus tornou-se tão poderoso que a Bíblia diz que, diante deste nome, todo o joelho se dobra. E este nome se tornou tão poderoso por quê? Porque o Senhor Jesus veio aqui a este mundo para cumprir um propósito de Deus, de entregar a sua própria vida na cruz do Calvário para salvar todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que o projeto de Deus, o propósito do Senhor, era salvar toda a humanidade. Ele amou o mundo inteiro de tal maneira que enviou o Seu Filho. Mas o Senhor Jesus foi rejeitado por muitos e ainda hoje é. Tem muitas pessoas que ainda o rejeitam. E aqueles que o rejeitam, infelizmente, padecem e estão sofrendo. E muitas vezes esse sofrimento é visível, que é um mal espiritual. Tem pessoas que chegam até a perceber que tem algo estranho na sua vida. Tem pessoas que, quando ela procura muito a medicina, procura muito o diagnóstico, mas ela não vê esse diagnóstico, por ela não conhecer o poder do Senhor Jesus. Muitas vezes vai buscar ajuda, até mesmo através da feitiçaria, através de macumbas, através de simpatias, através do rezador, como as pessoas falam. E, de fato, tem muitos que, infelizmente, se aventuram a ir buscar esse tipo de ajuda, mas, infelizmente, o seu estado só piora. E por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas não param para entender que só o Senhor Jesus Cristo é quem tem o poder de abençoar. somente o Filho de Deus foi ungido e preparado para curar os enfermos, libertar os oprimidos e desfazer as obras do diabo. Acredite no que eu vou lhe dizer. Se você está sofrendo, ou conhece alguém que está sofrendo com um mal espiritual na sua vida, pessoas que estão há muito tempo, talvez, aprisionados aí a um sofrimento que ela já recorreu à medicina, já fez de tudo e não teve sucesso, acredite, esta pessoa está presa a um mal espiritual. E somente o Senhor Jesus Cristo é quem tem o poder de mudar a história dela. E o Senhor Jesus, Ele preparou pessoas aqui nesta terra, preparou servos dEle e deu a eles autoridade e poder. e disse, os que crerem em meu nome, em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, expulsarão demônios. São palavras do Senhor Jesus. E eu tenho presenciado isso constantemente na nossa igreja. Na Igreja Santa de Jesus Cristo, existem muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas que eram aprisionadas por esse tipo de situação, por um mal espiritual e foram libertas. Constantemente, nós vemos milagres acontecer através das nossas orações, através da imposição de nossas mãos. Estamos acostumados a ver isso acontecer. Então, acredite no que eu vou lhe dizer. Se você conhece alguém que está sofrendo com essa situação, incentive essa pessoa a vir procurar a igreja. Aqui em Arapiraca, nós temos templos em muitos bairros aqui de Arapiraca. E a nossa sede, principalmente, está localizada aqui na Avenida Benjamin Freire de Amorim, no número 1128, aqui no bairro Brasiliana, aqui em Arapiraca, Alagoas. E nós, constantemente, atendemos pessoas, temos plantão de atendimento todos os dias a partir de oito horas, temos pastor para atender, para abençoar, para orar, para instruir as pessoas. Você conhece alguém que já, até mesmo, gastou muito, através da feitiçaria, da macumbaria, foi buscar ajuda nessas pessoas que eu citei, pessoas que trabalham com espíritos. Acredite, isso não resolve. O único que vai resolver é o Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas que, por não ter essa consciência, por não conhecer o poder do Senhor Jesus, chega a gastar absurdos de dinheiro, muito dinheiro, e, de repente, nada resolve. porque só o poder do Senhor Jesus Cristo é quem resolve. A Bíblia deixa claro sobre a existência tanto da luz como das trevas, tanto do bem quanto do mal, sobre a existência do nosso Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, como também a existência do diabo, a existência de demônios, a existência de espíritos e mundos. Tudo isso existe. É bíblico. O maior problema é que as pessoas, elas, às vezes, têm a vontade e até mesmo o desejo de ler qualquer livro, menos a Bíblia. pois é na Bíblia que existe o esclarecimento deste mundo espiritual. Mas, infelizmente, está escrito também que o diabo tem o poder de cegar o entendimento das pessoas e conduzi-las a viver uma vida sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas a uma ação espiritual e ela não percebe. e a ação espiritual na vida dela é para que ela não leia a Bíblia, é para que ela não venha à igreja, é para que ela não venha receber, vamos dizer assim, um atendimento de um pastor. Por que o diabo trabalha tanto para as pessoas não virem à igreja? Por que o diabo trabalha tanto para as pessoas não ter a vontade de conversar com o pastor? porque o diabo sabe que a Bíblia é verdadeira e está escrita na palavra de Deus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tem muitas pessoas que estão presas, escravizadas pela mentira do diabo e o diabo as conduz para que elas não tenham nenhum tipo de sentimento de vir buscar o Senhor Jesus, de vir assistir um culto na igreja evangélica? Por que essa resistência tão grande para as pessoas não virem à igreja evangélica? Você sabe por quê? Porque, na verdade, nós expomos a verdade da Bíblia. Nós não ministramos a palavra de Deus segundo o que achamos ou o que pensamos, não. Se você vier a um dos nossos tempos, você vai ver que o tempo todo o pastor orienta as pessoas pela palavra de Deus. não é segundo o que ele acha ou o que ele pensa, não. É segundo o que a palavra de Deus ensina. E quando a pessoa aprende da palavra de Deus, a Bíblia diz que ela encontra descanso para a sua alma. Ela encontra paz. A palavra de Deus gera descanso, gera paz. Ela gera fé, gera esperança. A palavra de Deus nos ensina a vivermos uma novidade de vida. Ela nos ensina que tudo é possível por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que através da fé no Senhor Jesus, você pode vencer qualquer situação. Seja na área da saúde, se a pessoa está lá sofrendo com um problema que nem a medicina consegue ajudá-la, a palavra de Deus diz que o poder do Senhor Jesus ainda é maior do que a medicina. A medicina ajuda bastante, mas quando chega ao ponto que ela não pode resolver, aí o poder de Deus resolve. O poder de Deus é maior. Mas, infelizmente, tem muitos que estão presos a uma ação do mal e não conseguem entender isso. Inclusive, você que está me assistindo agora, se você é uma pessoa que já conhece o poder de Deus, se você tem, por exemplo, pessoas em sua família que estão sofrendo, pessoas que estão sendo vítimas de uma maldição, de repente o mal age num relacionamento, na área da saúde, de repente é na família, de repente é na vida financeira dela, seja qual for a situação dela. E eu digo a você, evangelize ela, enviando o link desta programação para ela assistir. Quando ela assistir a esta programação, ela vai entender, porque a palavra do seu Jesus está sendo bem clara aqui. Olha o que está dizendo aqui em Mateus 8,16. E chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. A Bíblia deixa claro aqui a existência de um mal espiritual. E esse mal espiritual age na vida financeira, age na área da saúde, age num relacionamento. Então, se você tem alguém de sua família sofrendo com a ação do mal, envie o link desta programação para esta pessoa assistir a este programa e ela vai entender que o que está acontecendo na vida dela, de repente, é algo espiritual. E ela também vai entender que não é através da feitiçaria, da macumbaria, não é através do sabido, não é através do rezador, que o problema dela vai ser resolvido. O problema dela vai ser resolvido porque tem poder de resolver. O nosso Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, nós podemos resolver. Pelo poder do nosso Deus é que a gente vence. Porque, pare para pensar, se existe o mal na sua vida, quem é mais forte que o diabo, quem é mais forte que o mal, quem é mais forte do que os espíritos imundos? Só o nosso Deus, só o nosso Rei Jesus, só Ele tem o poder para te livrar desse sofrimento. Então, busque a Ele, vindo à igreja, procurando um servo dEle, recebendo uma oração de imposição de mãos. Aí você vai ser abençoado, porque a oração de imposição de mãos não é uma coisa criada por pastores. A oração de imposição de mãos foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem determinou, quem estabeleceu. Ele escolheu os servos para isso. Ele disse, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome expulsarão demônios. Essa é a palavra de Deus para você. Eu vou orar por você agora. Se você está sofrendo com algum mal, está ali oprimindo, tirando sua saúde, sua paz, atrapalhando seu relacionamento, agindo na sua vida financeira, esse mal vai cair por terra. Pelo poder do Senhor Jesus Cristo, eu vou abençoar a sua vida e o milagre vai acontecer. Nesta fé, eu quero que você também já segure seu recipiente com água se for possível e feche os seus olhos também se for possível neste momento. Senhor meu, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu entro em Tua santa presença, Senhor. E peço neste momento o Teu poder sobre estas vidas que estão me assistindo. Tua palavra deixa bem claro a existência do mal, mas também sabemos que maior que o mal é o Teu poder, Senhor. Tu és um Deus que estás acima de tudo e de todos. E diante do Teu poder nenhum mal pode prevalecer. e é na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que eu abençoeste as pessoas. Ordeno pelo poder da fé, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, retire-se agora toda ação espiritual, toda a opressão, toda a perturbação, todo o espírito de enfermidade, o espírito de atraso, de atrapalho, seja na saúde, na vida sentimental, na vida espiritual, na prosperidade, aonde houver um mal agindo, retire-se agora em nome do Senhor Jesus Cristo. É nesta fé que eu abençoo a sua vida para a glória do nosso Deus. Te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo e a partir deste momento tudo se faça novo na sua vida. Seja curado, seja liberto, seja abençoado. Sinta a paz do Senhor Jesus dentro de seu coração. é assim que eu te abençoo para a glória do nosso Deus. Também eu peço, meu Senhor Jesus, coloca o teu poder nesta água, Senhor. Que seja esta água uma porção do teu poder para curar, libertar e abençoar para restaurar as forças de quem tomar desta água. Seja esta água, Senhor Jesus, uma porção do teu poder para operar milagres. Amém, Senhor. Graças ao Senhor Jesus, pode tomar a sua água, tenha certeza que é uma porção do poder de Deus a partir de agora. Nossa oração está chegando ao fim da nossa programação, mas fique na certeza que o Senhor Jesus lhe abençoou, que o milagre na sua vida já é uma realidade. Que o Senhor Jesus abençoe você, seja cristocêntrico, faça sempre do Senhor Jesus seu único e suficiente Salvador. Crê tão somente, que é através dele que você alcança seu milagre, é através dele que você alcançou a vitória. Não esqueça de enviar o link desta programação para um parente, para um amigo, para um familiar que de repente está sofrendo com algum tipo de perturbação. Eu tenho certeza que essa palavra vai ajudá-lo bastante a ser livre da ação do mal e a receber um milagre na sua vida. Fique na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém.